Salve, meus amigos! Primeiramente, deixa eu recarregar meu Ki aqui, né? Pronto, com o Ki carregado começa a nossa aventura hoje. Que não vai ser nada fácil. Como você está vendo, eu já estou com a marca Madin. Meu status está um pouquinho roubado, né? Também minhas habilidades. Deixa eu já me transformar. Pronto. Agora é meu poder completo. E hoje, gente, o que acontece? Eu disse que eu quero achar alguém. Porém, eu também quero fazer minha missão. Então, eu já vou estar dando início aqui na saga Madin Buu. Que é a última saga do Dragon Ball Z. E hoje eu estou batalhando com esse cara aí. Como eu estou batalhando? O bagulho está osso, mano. Não está para qualquer um. Nossa, esse Madin Buu está dando muito dano, velho. Esse Madin Buu está dando muito dano. O tapa do cara está doendo, mano. O tapa do gordão está doendo. Mas o tapa do Drancão está doendo também. É lá e cá, o jogo está pegado. Aí, ó. Pronto, ele voou. E aqui em cima o pai arregaça ele, né? Não tem jeito. Não é segredo, pô. Ó, zona ataque de Ki, mas já foi de base, né? Ficou para contar a história. Vou pegar um pouco de carne. Você vai precisar. Tá, agora eu tenho que matar o Super Madin Buu. Meu Deus do céu. Ah, esse aqui já é chatinho, já. Aí. Esse aqui já é um... Acho que começa a ficar um pouco mais difícil as coisas, tá ligado? Eu acho que vou ter que... Opa, meu SDR, mano. Para aguentar esses caras. Ainda não, né? Para dar dano. Porque eu estou dando, mas eu preciso dar mais. Porque eu gosto de dar. Ixi, lá é ele, boy. Esse ataque de Ki, mano. Eu não posso tomar ataque de Ki. Eu tomei e fui... Pronto, matei. Cheguei com 3K. Vai fazer Gotenks? Nossa. Fazer do pro Drancão, hein? Aqui eu não estou dando dano nenhum direito, velho. Por que eu não estou dando dano? Mas está difícil. O bichão está vindo até a nuvem me buscar, mano. Cheguei mais. Mano, que batalha louca, velho. Estou dando o meu máximo aqui. Onde o meu máximo é o meu mínimo. Acho que agora vai, hein? Vem, Madim Buu. Joga no pai. Joga no pai que agora você já foi. Vem. Hum, caraca. O bichão não morre, mano. Foi. Ufa. Fora myself. Agora tem que matar o Madim Buu Piccolo. Tá, mas eu estou com 5 milhões e meio de TP. Que já é o suficiente para isso aqui. Pronto. Será que eu tenho mais uma transformação? Vamos estar vendo agora. Opa, meu parceiro. Estamos de frisador. Arrado, fala comigo. 24 mil de STR. Que isso, bebê. 24 mil de STR. Você tem noção disso? Mano, Madim Buu. Brote. Brote, Madim Buu. Brote. Olha o dano. Olha o dano que eu estou dando. Olha o dano. Que isso? Ai. E já foi, né? Nossa, agora é o Madim Buu na forma Gohan. Papo reto. Nunca bati tanto no Madim Buu como eu estou batendo hoje em dia. Tem que ficar na sua frente? É isso? O Paluncio se reseta? Agora é o Kid Buu, mano. Agora sim. É onde a gente não queria chegar. Estou com 1 milhão de TP. Vou botar 250 mil STR. EX e CON. Pronto. Agora o negócio vai começar a ficar de vez mesmo. Vamos lá e pronto. Que isso? Matei ali. Dois tapas. Ele me deu três tapas e me deu quatro mil de vida. Deixa eu testar essa parada. Esse NPC aqui me mata. Ah, não mata mais não. Entendi. Mano, essa transformação aqui é muito roubada. Muito. Tanto é que eu nem vou estar usando mais ela, tá, gente? Porque não tem graça, mano. É meio que tipo assim, eu zerei. Caraca. Vou estar usando essa aqui que é normal mesmo, ó. Essa aqui. Ah, deixa eu só pegar isso aqui, né? E pronto. Acabei minha saga do Madim Buu. Já estou na saga do Bills. Hum, beleza. Ah, mas isso aqui é papo por outra hora. Agora deixa eu dar um rolê aí e procurar alguém. Rapaziada, eu estou andando por aqui e olha só o que eu achei. Uma casa. Eu até tirei meu Ki, né? Para não ficar aparecendo para a pessoa não ver pelo Ki Sense. Mas, mano, aparentemente, meio óbvio que aquilo é do Crazy. E está ele voando ali. Ele não pode me ver. Deixa eu ficar atrás de alguma árvore. Vou ficar atrás de alguma árvore que ele não pode me ver. E, mano, o que ele está fazendo? O cara está mó go de vibes fazendo casa no DBC. O bagulho é mó competição. Pá. Raça. Fica forte. Transformação. Mano, e eu me lanço uma casa. Não é possível. Vai que é uma casa e vai para o Demonslayer, mano. Entendeu? A casa. Obrigado. Tipo, casa e tal. Demônio. Lua superior. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Isso aqui é nóis. Valeu, falou e fui. Imagina. Haha, meu papai. Vamos destruir aquilo. Vamos ver como é que está aquilo ali, né? Quero ver. Maluco. Eu vou destruir isso aqui. Mano, está sendo feito. Tem um leopardo até em cima da cabeça dele. Então, Crazy. Desculpa. Porém, mano. Você vai ter que rodar. Vou soltar isso aqui em 3, 3, 1. Mano, destruí a casa dele toda. O que é isso? Tem item aqui para nós, pelo menos? Isso aqui pode até que ser bom. Deixa eu pegar isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Tem mais nada, hein, mano. Ah, tem carvão. Tem carvão. Eu tenho que fazer a minha base, mano. Pô. O cara fez um... Tipo, isso aqui não é uma base. Isso aqui é uma casa, mano. Que base é escondida. O cara fez uma casa. Pô. Não sou... Não, não sou... Sou contra casas, tá ligado? E tem um porém. Eu acho que eu acabei matando ele. Não era para matar. Era só para destruir a casa dele. Ele não sabia se ele estava na casa. Aí ele estava dentro. O problema é que já não foi meu. O que eu vou ter que fazer agora? Tenho duas opções. Só ignorar e continuar a minha jornada. E reviver ele. Porém, eu só tenho 3 esferas de dragão. E mesmo se eu tivesse as 7, eu não ia reviver. Então, Crazy. Mano. Treina aí no planeta do Senhor Kaiô. Não sei se você tem missão aí. Se tem coisa. Mas fique por aí mesmo. E foi mal, mano. Não sei nem se deu para ver ele perceber que fui eu. Porque como eu estava com... Aqui desativado. E minha transformação não estava chamando muita atenção. Tem que estar vendo essa fita aí. Fiquei mal pelo maninho. Tomara que ele esteja pensando bem em outro planeta. Bom, rapaziada. Depois de um bom tempo, né, velho. Agora vai continuar nossa jornada. Que eu acabei no DBC Super. Ou seja. Cara, você já viu um Frieza com a roupa do dragão... Do Goku, no caso, né? Então, você vai estar vendo agora. Olha isso aqui, mano. Que bagulho feio, moleque. Ó, pro 10. Então, o que acontece? Se eu ficar nessa forma aqui, eu tenho certeza que eu não vou conseguir... Tipo assim. Como é que eu falo, né? Ganhar do maninho. Tá ligado? No caso do Bills. Ou seja. Eu vou ter que estar me transformando aí no Super Saiyan. Essa roupa me confundiu. No Frieza Dourado, velho. Então, eu vou ter que me destransformar. Pronto. Agora sim. Transformação é muito linda. Então, agora, vamos começar, né? Aí. Já chega tomando. Já chega tomando, Bills. Nossa, eu que vou chegar tomando. Nossa, olha isso. Mano, ele desespawnou. Botei ele de novo aqui. O bagulho é que ele é muito forte, mano. Ele tá desespawnando. Não sei por quê. Que doideira. Onde é que aconteceu isso? De ficar... Eita. Olha lá, viu? Caraca, eu acho que eu buguei a saga. Vocês têm noção disso? Eu acho que eu buguei a saga. Calma aí. É que se eu ficar parado na frente dele, eu vou morrer, né? Calma aí. Deixa eu vir pra um lugar... Eita. Deixa eu vir pra um lugar melhor, né? É que esse bicho já nasce dando dano, véi. Ele é muito forte. Dá pra tancar esse Bills, não. Olha aí. Moleque. O oelinho tá dando dano, tá? Mas até que eu tenho dano pra caramba, né, vi? Isso que é o importante. Isso aqui mais me pega, inclusive. Vai ter que ser muito comendo nessa luta, véi. Que juro, não tá... Deixa eu pegar mais essas carnes aqui. E, véi, eu tenho 16 carnes. Caraca! Vamos, 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 vamos... Nossa, não pode ser que ele vai acertar. Não pode ser que ele vai acertar. Mano, burra! Consegui! Mano, eu não vou mais avançar. Juro, não vou mais avançar porque não dá. Nossa, tem que matar outro Bills. Mano, não dá. Juro que não dá. Tô tentando, tô tentando dar meu máximo. Porém, ele tá muito forte. Eu juro que eu não vou conseguir avançar agora. O que que eu vou ter que fazer? Mano, eu vou ter que buscar um treinamento mais forte. E pra isso, eu posso consultar um cara. O Inê. Tem trein... Eu vou treinar com o Inê. Tem alguém pra treinar, mano. Porque não tá dando pra batalhar com esses caras. Eles estão muito fortes. Ó, só um tapinha. Olha isso. Como é que dá pra dar nisso, gente? Eu vou correndo aqui, mano. Porque, sério, agora chegou no momento... É, eu consegui escapar. Mas chegou no momento que o bagulho tá louco pro meu lado. Literal ferrou. Mas é nóis, Crazy. Tamo junto. E olha isso. Tchau.